É um aparelho, trabalho, para o lazer, mas é tratado como se fosse um amigo. Muita gente nem percebe, mas já se tornou viciada em internet e celular. E não é em sentido figurado, não. É viciado mesmo, como em álcool e drogas. Isso porque nas redes sociais a ideia expor o sucesso, o prazer, mesmo que seja camuflado, na maior parte das vezes. E para quem fica contemplando essa exposição do outro lado, o resultado pode ser negativo. Muita gente nem percebe. As redes sociais entram num espaço que é um processo adaptativo nosso. Nós temos áreas do cérebro dedicadas à conexão, dedicadas ao pertencimento. Nós somos projetados para esse padrão de conexão, de toque, de olhares, de experimentarmos a percepção do outro. Nós temos essa habilidade. As redes sociais entram nesse lugar. Na atualidade, no nosso mundo atual, a vivência com a internet, as mídias, isso, por exemplo, é uma grande fonte de ativação do nosso sistema límbico, nosso sistema emocional, nosso sistema de recompensa, com liberação de substâncias específicas, como a acetilcolina, dopamina, serotonina, nos inundando com essa sensação incrível de bem-estar. Então, o indivíduo, ele passa a ter o contato e ficar nas mídias, e cada vez com o tempo mais prolongado, inclusive se isolando da sociedade, dentro, às vezes, de quartos pequenos, de ambientes muito restritos, por longas datas, longas horas, por quê? Exatamente por essa sensação de prazer que ele passa a ter com a ativação dessa maquinaria cerebral, com esses circuitos cerebrais que fazem que ele tenha essa sensação do bem-estar. Temos observado transtornos, ou desenhos de transtornos, que provavelmente farão parte dos nossos compêndios de transtorno mental nas suas próximas edições, vinculados ao uso exagerado de tecnologias. Recentemente, vi um estudo que demonstrava que, a partir de determinado tempo, e esses estudos estão sendo replicados, variando entre 10, 15, 20 minutos de uso intensivo, por exemplo, de um Instagram, aumenta a depressão em jovens com predisposições à depressão. Ou seja, o que está acontecendo? Como que eu, ao olhar a vida de outras pessoas, como que eu posso perceber algo ruim em mim? Há uma das patologias relacionadas às redes virtuais, é exatamente essa. O aumento da depressão, porque eu acho que todo mundo está bem, está feliz, e só eu não estou. Ledo o engano. Como outros vícios que nós temos, que nos levam a essa dependência. E aí nós temos, então, essa dependência gerada por um comportamento, por uma inadaptação que nos apreende, que nos prende. Temos lidos nos periódicos de psicologia, estudos que mostram uma relação entre a aparência e a infelicidade. O aparentar e o não estar bem. Quanto mais eu me exponho no controle de todos os elementos da felicidade humana, nada mais faço do que demonstrar, para mim, um certo desequilíbrio emocional, uma necessidade, um vazio interior. que precisa mostrar que estou bem, quando, na verdade, existem várias questões que precisam ser trabalhadas. Então, o que elas fazem? Elas usam as redes sociais para tentar, numa certa medida, pertencer, porque elas acham que todo mundo que está nas redes sociais estão felizes. Porque você já viu alguma postagem no Facebook, no Instagram horrível, uma pessoa despeteada, feia, com um sorriso que não deu bem, ela se babando. Não. As fotos, as construções de imagem, as vozes, a harmonia daquilo que é postado, tudo é maravilhoso. O que faz a maioria das pessoas que estão nesse estado de busca da felicidade, em vendo as postagens externas, elas se sentam mais infelizes. Eu, ao me comparar, projeto minha vida na vida de outras pessoas. Mas não na vida toda, só em aspectos que estão sendo demonstrados. E tenho uma percepção de que eu, talvez, não esteja me divertindo tanto, talvez eu não seja tão bonito, talvez eu não seja tão forte, eu não tenha tanto sucesso, porque, ao me comparar, eu vejo alguém que está bombando e tem menos idade que eu, ou tem características próximas a mim. Na busca de uma percepção que é controlada do outro, não diz exatamente tudo o que ele é, e na busca de entregar uma percepção controlada de mim mesmo, que não diz exatamente tudo o que eu sou. E aí, eu me despersonalizo, paro de perceber os potenciais que existem, em quem eu sou. E, ao investir menos nisso, termino adoecendo. A necessidade de ser feliz é tão intensa que as pessoas têm vergonha de dizer que não estão bem, ou que não encontraram esse caminho para dentro, de poderem se sentir em dia com o amor, em dia com a vida, vivendo aqui e agora. Então, a felicidade não exclui o mundo virtual, mas o mundo virtual precisa estar a serviço das relações reais, do presencial. Sem o que, a felicidade vai ser apenas uma fotografia, uma foto, uma imagem, e não será efetivamente aquilo que nós buscamos. Estar feliz dentro das redes sociais talvez esteja muito mais ligado ao bom uso do tempo que você faz nelas. Do bom uso de você estar ali sem a percepção da perda de tempo. Ao estar ali, você está também cumprindo com outros aspectos importantes da vida, inclusive com a interação humana. Agora, se eu estou na rede social achando que estou interagindo, perdendo as outras coisas importantes, nos jovens perdendo tempo de estudo, nos adultos perdendo tempo de leitura ou interação, no nível profissional, eu faço algo deixando um buraco para trás. Nada mais é do que uma evidência de que eu não estou equilibrado na vida e que aquilo está me dominando, e não eu estou dominando a interação social. E qualquer compulsão é você entregar uma parte importante de você a algo externo, demonstrando essa falência do eu em se equilibrar e se conhecer. Nesse sentido, podemos estar felizes dentro das redes? Sim. Mas somente dentro delas? Provavelmente não. O lado bom da internet, para mim, eu uso muito ela como uma forma de conexão com as pessoas que estão já próximas a mim na minha vida. E também para me conectar com pessoas que eu não conheço. Como funciona isso? Com pessoas que eu já conheço, que estão no meu dia a dia, ou seja da escola, seja da faculdade, seja da minha família, a gente usa para trocar mensagens e se conectar quando a gente não está junto fisicamente. Então, a gente se conecta, aquele tempinho antes de você dormir, você troca mensagem com as pessoas que você gosta, aquele tempinho que você acorda, você dá bom dia para as pessoas que você gosta. Então, assim, é uma forma de você se conectar com as pessoas que você se importa, que você sabe que elas se importam com você também. Querendo ou não, você está sempre se conectando na internet. E também, o outro lado, é para você conhecer pessoas novas, pessoas com o seu tipo de interesse. Eu já descobri muitas pessoas, fiz amigos na internet, com estilos musicais parecidos com o meu, a gente seguia a mesma banda e, sei lá, fiz amizades disso nesse ramo de música. Fiz amizades no ramo de séries também, na esfera das séries de televisão e filmes e tal. Então, assim, na internet você encontra várias pessoas de vários tipos, de várias nacionalidades também, do Brasil e de outros lugares do mundo. Então, além da vida normal que a gente vive no nosso dia a dia, a internet é um mundinho muito perfeito para você fazer essas conexões. Eu amo e eu uso muito. Eu busco sempre seguir e usar a internet de uma forma positiva para mim. Então, é isso, assim, a internet é positiva, é maravilhosa, é uma coisa que deve ser usada porque traz muita coisa positiva nesse lance de você se conectar com as pessoas e descobrir coisas novas e se expandir e crescer. É um ambiente muito criativo para você, sabe, crescer como ser humano. Mas, assim, se distanciar do que é negativo. É sempre importante ressaltar isso, que a internet é positiva e deve ser usada com responsabilidade. Responsabilidade. São amor e paz para a gente ser feliz Sai dessa mentira, dessa enganação Sua vida aqui um dia vai passar Abre essa cabeça e o coração Comigo vai! Sorria, sorria que o mundo sorri! Não deixe ninguém te iludir Sorria que o mundo sorri!